Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cromos. Antes de eu ler a matéria, eu quero pedir para que você possa se inscrever no canal, ter um like e eu vou ler aqui uma matéria que saiu nova na revista que isto é. E eu digo que esta notícia nova, ao invés de trazer medo, pânico, pelo contrário, ela vem trazendo aos nossos corações um consolo, ela vem trazendo, diante do que a matéria apresenta, mais tranquilidade e podemos ver que brevemente esta pandemia vai passar. Novo coronavírus foi fabricado acidentalmente em laboratórios chinês, diz o cientista descobridor do HIV. Diferentemente do que divulgaram as autoridades, o novo coronavírus foi fabricado artificialmente em um laboratório chinês, provavelmente no segundo semestre de 2019, diz Luc Montagnier, Prêmio Nobel de Medicina de 2018. O cientista francês diz que o laboratório de alta segurança da cidade de Wuhan é especializado neste tipo de vírus, o coronavírus, desde o começo dos anos 2000. Eles têm expertise com isso. Isso me fez olhar de perto, diz ele, a sequência de RNA do vírus. Fiz esta análise, assim como o matemático, Jean-Claude Pérez, especialista biomatemática. Ao analisar os detalhes da sequência, um grupo de pesquisadores indianos publicou uma pesquisa com o gene completo desse coronavírus. que demonstrava que ele incluía sequências de um outro vírus. Abre aspas, isso foi uma surpresa para mim, pois era exatamente o HIV. Ele nega que possa ser uma mutação de algum paciente com AIDS. Afirma que necessariamente foi fabricado em laboratório a partir de um outro vírus. Abre aspas, A história que veio de um mercado de peixes é uma lenda, diz o cientista. Montagné especulou que os chineses estavam desenvolvendo uma vacina contra a AIDS e usaram um coronavírus para isso. O coronavírus, causador da Covid-19, teria então sido desenvolvido por um acidente e se espalhou. E ele fez essa declaração à radiofrequência medicale. O assunto ganha mais gravidade porque as autoridades chinesas têm proibido ou têm coibido a divulgação de pesquisas sobre a origem do vírus, o que despertou dúvidas entre os cientistas. Abre aspas, Os irarianos reconheceram que derrubaram um avião por engano. Os chineses também deveriam reconhecer o erro pelo bem da ciência. Nos últimos dias, o vice-presidente americano, Mike Pompel, afirmou que havia muitas dúvidas sobre a origem do coronavírus. O presidente francês, Emmanuel Macron, também manifestou dúvidas em entrevista ao jornal financial Times. Fecha aspas, A embaixada americana em Pequim já teria alertado algumas semanas para necessidade de maior controle o RAM Instituto Virologia, o centro que seria responsável pelo vírus. Ele possui um laboratório de alta segurança construído com a ajuda da França, chamado P4. Há informações de que a equipe que estaria à frente da produção do novo coronavírus seria multinacional, incluindo verba americana. O novo coronavírus teria sido produzido a partir de um coquetel de vírus que inclui o HIV e o coronavírus presente em mocegos, uma especialidade do laboratório WIV. A tese está causando controvérsia entre os laboratórios franceses e já foi contestada por cientistas do Instituto Pasteur do Centro Nacional CNRS para Montaner. Por ser artificial, o novo coronavírus tende a ser eliminado pela natureza com o tempo. Na costa leste dos Estados Unidos, estudos já demonstrariam que ele estaria atenuado. Abre aspas, mas haverá muitas mortes até. Fechará.